Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação. Segundo informações da imprensa esportiva, o Flamengo anuncia a contratação de Léo Ortiz. Isso mesmo, Léo Ortiz, zagueirão aí da equipe do RB Bragantino, tá? Que vem fazendo uma campanha sensacional no Campeonato Brasileiro. Vice-líder aí da competição. E o Léo Ortiz sendo um dos principais destaques. E o Flamengo, que não é bobo nem nada, estava de olho. E segundo informações da imprensa esportiva, entrou em contato com o jogador, perguntou se ele tinha interesse e tudo mais. E o jogador deu sinal positivo e o Flamengo avançou em negociações, então, pela contratação do zagueiro, beleza? Então, o Léo Ortiz aí sendo contratado pela equipe do Flamengo, obviamente, muito provavelmente, só para chegar após o término do Campeonato Brasileiro, tá? O Campeonato Brasileiro esse que termina no dia 3 de dezembro. Ou seja, tem aí, digamos assim, um mês e meio, vai. Um mês e meio aí de Campeonato Brasileiro ainda. E o Léo Ortiz, após o término do Campeonato Brasileiro, será então apresentado na equipe do Flamengo. Creio eu, pode chegar antes, pode, mas dificilmente isso vai acontecer, tá? O que importa, de fato, é que a contratação está assegurada pelo Flamengo. O Flamengo, de fato, precisa de jogadores para o setor defensivo, mais precisamente ali para a sua defesa, para a sua zaga, né? E agora, com a chegada de Léo Ortiz aí, vai ser muito bom para o Mengão, beleza? Beleza?